Só que tem um problema, prazer também que você esteja aqui, mas veio até aqui e tem que me dar presente, Gustavo. Não sei se te falaram. Dô-se meu presente pra colocar no cenário? Tá meio surrado aqui, é uma camiseta. Essa ideia. Que eu usei desde 2019, quando comecei a academia. É mesmo? Foi o que eu mais usei. Mas lavou, né? Lavou. Ah, então... Tá cheirando bem. Tá cheirosa? Então beleza. Só tá meio acabado, ó. Ah, beleza. Foi o que eu mais usei. Na época eu pesava uns 118 quilos. Sério? Ela ficava bem justinha assim, sabe? Você tá pesando quanto agora? 83. Caramba! Comecei em 2019, um psicólogo recomendou pra mim fazer academia. Eu falei, ah, vou tentar lá, né? É? Aí comecei, gostei e fiquei até hoje. Você era sedentário? É. Ficava paradão? Parado. Pô, eu preciso entrar nessa vida, cara, de academia. Ah, nossa, preguiça. Até hoje você faz? Até hoje eu faço. Qual que é a tua constância, assim? Geralmente eu falto de sexta, né? Porque sexta-feira tem terapia, né? Sei. Aí eu vou segunda... Todo dia? Menos sexta? É, menos sexta, sábado e domingo. Pô, tá bom pra caramba, não tá? Tá, tá bom, né? O que você faz? Musculação? Musculação, mas eu gosto mais de cardio, sabe? Sério? É a única pessoa que eu conheço que gosta de cardio. É, não. Prefiro mais esteira do que musculação. E você faz esteira, fica assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa ou vai e esquece da vida? Às vezes fica ouvindo alguma coisa, uma fonte de ouvido, a música academia também. É? Faço uma hora, mas nunca corro nada, sabe? Faço normal. Ah, uma trotada, assim, andar rápido. É, andar rápido. Ah, então já resolve, porque eu também não gosto de correr, mas andar é de boa. Eu não aguento correr, não. Também não, porque eu fico muito cansado, cara. Ah, então, eu nem tento. Jogar futebol, também que vai jogar futebol, vixi. É. É difícil. Ó, já vamos falar contigo, só deixa eu lembrar pro pessoal que esse episódio é patrocinado pela Insider, nossa parcerona de longa data. Tem link na descrição e QR Code na tela pra o nosso desconto especial, não é isso? Desconto especial com o cupom inteligência. Exato, já é acionado automaticamente.